e era, menina a gente fazia umas traquinagens gigantes a minha infância foi bem moleca mesmo caramba, você tem quantos irmãos? três somos três mulheres e um homem o mais quieto era o Reinaldo que é o terceiro, eu sou a primeira mais velha tava em minoria, tem que ficar quieto não, mas ele sempre foi mais bonzinho nessas coisas eu e a Carla, a minha segunda irmã, a gente eu, sua primeira filha, ela é a segunda a gente aprontava demais hoje em dia não tem isso então a gente esperava a máquina descarregar, sabe, a primeira água, sabão, e a gente tinha um quintal que tinha uma escadinha que ia lá pra baixo de uns quartinhos que tinha um quarto de guardar bagunça aí a gente falava, na hora que esquecer, a gente ficava de shorts na hora que descer a água a gente joga na escada, a gente escorregava ficava com a bunda toda roxa depois na hora que era água limpa, a gente guardava pra lavar o quintal mais tarde, sabe essas coisas? era tão legal, né? era muito, hoje em dia você precisa ver as crianças ensinar a brincar tem que ensinar a brincar não, eu ainda peguei essa infância gostosa, sabe? de descer ali o terreno com papelão da praça, tudo chovia, né? pra comprar gelinho, pra comprar salgadinho era muito bom, né? muito bom, você escorregava na cozinha? não, essa parte não porque daí, aí eu ia escutar escorregava na cozinha, porque não tinha uma cozinha muito grande também mas a nossa também não era grande mas a gente jogava sabão pra lavar a cozinha punha, a gente fez isso na varanda do sítio, né, Rô? eu e o Rodrigo e não faz muitos anos faz o quê? Uns sete anos? Seis anos? recente a gente jogou sabão na varanda como a gente fazia na infância punha o pé na parede sabe igual o sapo? você põe as pernas assim, com os pés lá você se empurra e jogava, parava lá do outro lado isso deve ser uma delícia nossa, era uma delícia brincar dessas coisas e hoje as crianças não fazem nada disso ah, não, porque o sabão pode dar alergia ah, não, você pode se machucar cara, é tudo muito controlado muito chato deixa se machucar machuca, vai arranhar e vai só esfolar não vai fazer nada demais eu vi uma mulher que postou outro dia assim eu tava insistindo pra minha filha colocar o cinto aí ela falou assim você também usava cinto, mamãe? quando era criança aí ela falou assim, claro mal sabia ela que eu andava em pé na parte de trás do pulso ou então na Kombi escolar que a gente brigava que queria no motor que esquentava a bunda da gente olha essa loucura não tinha nada disso não se tinha e juntava os primos pra andar no carro novo que alguém comprou ia 10 primos lá na parte de trás um em cima do outro e isso se o tio não tivesse uma fiorina massaveiro aí melhorou vamos dar uma volta no bairro no almoço de domingo desce pra praia fazer um bate e volta não tinha isso de cinto aquela época, né? é muito doido, né? não tinha nada disso que se tem hoje a infância dos seus filhos eles ainda pegaram? pegaram eu incentivava eles com essas coisas também sabe aquelas coisas? eles eram pequenininhos e eu sempre tive mania de inserar a casa eu sempre gostei sábado eu tava inserando o corredor lá de casa que não faz muita coisa, né? mas o corredor faz essas coisas pelo amor de Deus eu gosto de fazer eu falei pro Rô ah, esse corredor tá tão riscado eu comprei um produto de tirar a cera mudar um trato passei depois inserei aí eu falei ai, manchou ai, tava muito seco porque a gente mudou pra esse apartamento que a gente já tinha morado antes faz três meses eu falei ai, eu vou ter que passar uma segunda camada de cera e passei a cera então quando os meus filhos eram pequenos eu já tinha isso de cera desde a minha infância aquela venceradeira que... ai, menina aquilo era uma delícia porque a gente ficava em pé dela e rodava você achava que era a própria Cher né? nossa, aquele aqui veio fora do bloqueado agora e ai eu punha meus filhos pequenininhos uns três anos assim que a gente fazia isso de criança num lençol velho ou num cobertor velho e ai punha a criança sentada e falava agora segura você segura no lateral e você corria pra sala e ai fazia dava cavalo de pau brincava um com o outro hoje se você fala que você faz isso eu falo nossa, que mãe louca que desnaturada e meus filhos sempre gostaram dessas coisas e a gente sempre brincou bastante a gente não tinha nada de dinheiro quando eles eram pequenos a gente era bem durango mesmo mas a gente saia então ia pra horto florestal zoológico peças infantis que tem ainda vai o teatro com a Sil da Becker ali na Vila Romana tem peças infantis fantásticas a preços populares e eu lembro que eu levei eles a Sil Draculinha ai, não me lembro o nome da atriz você lembra o nome da atriz que fazia a Draculinha eu não lembro o nome dela e aí, Tainá é, não lembro quem era e aí o mais legal é que a gente assistia às vezes era aquela peça vamos assistir de novo eu gosto tanto do Draculinha então incentivava as crianças a ir pra museu hoje eles gostam de museu e em show eles gostam de show mas era show não era de criança era de música brasileira é do que tivesse a cultura mesmo e hoje eles curtem isso então isso é muito bom você pegou a parte do orto eu sou do orto, né? ah, não é lindo lá? uma delícia você pegou a parte do pedalinho da xalana é quando ainda tinha isso tinha e aquelas partes que você senta com as crianças pra fazer um piquenique pra ler um livro os parquinhos os parquinhos aquilo é uma delícia foi todo ali no orto meu sonho era pedalar o pedalinho e você lembra era o que? era como se fosse hoje dois reais a entrada muito era muito barato e hoje continua mas as pessoas não tem essa vontade de sair com as crianças todo mundo trancado dentro de casa ou é shopping e casa, né? mas você não tem contato com a natureza você não tem contato com nada com outras pessoas joga a bola a gente vai virar a puera e essas brincadeiras bobas que a gente tinha entre os primos entre os amigos de fazer isso que você falou do lençol tinha uma coisa que eu lembro que a gente dormia na casa da minha avó botava aqueles colchões de solteiro que não era os que a gente tem hoje que é colchão alto é isso aqui aí a gente fazia assim deitava aqui na ponta e enrolava a pessoa tipo um risório aí chega lá e solta a pessoa vem como era bom isso a gente punha o colchão assim na parede e aí a gente era bem levinha você sentava ali na ponta do colchão e descia escorregando escorregando junto com ele junto com ele e aí brincava de não pode pisar no chão o chão é lava ia pulando nos móveis se divertia com qualquer coisa com qualquer coisa o meu sonho era ser colecionadora de selo e a gente não tinha dinheiro então eu pegava uma folha de papel cortava riscava com a com o lápis e com a régua e dividia em quadradinhos de dois centímetros eu desenhava e pintava em cada um pegava uma almofada qualquer coisa assim punha a folha em cima pegava um alfinete e fazia furinho de volta de cada um só pra ter o prazer de cortar olha o trabalho desgraçado um negócio só pra você destacar mas era diversão isso fica na memória fica fica na memória afetiva é isso é muito muito legal nossa não sabia assim que você tinha vivido essas histórias da infância e você tinha repassado isso pros seus filhos e eu acho que isso é tão isso que é você tá presente com os filhos é é você fazer coisas juntos que são legais pra você hoje eles são dois homens então a gente olha e fala assim a gente tinha pouco tempo juntos porque eu trabalhava bastante e meu ex-marido também mas o tempo que a gente tinha era só com eles então não tinha celular então porque hoje a gente vê você tá o filho tá junto falando com você você tá a mamãe tá concordo concordo não cabe o que a pessoa perguntou então você tá um corpo presente mas não de alma nessa época era offline o tempo todo então offline é aqui filho vamos fazer um bolo sabe comer a massa do bolo isso era tão legal minha mãe chamava na cozinha vem raspar aqui o pote do bolo nossa senhora dava briga dava briga vocês tem irmãos muitos irmãos eu tenho irmão mais velho eu tenho irmão mais nova ah são só dois imagina nós em quatro é a briga que era a briga era intensa e no banho no banheiro e brigava e tomava umas chineladas porque brigava porque tava demorando demais era uma coisa muito diferente do que a gente vê hoje pois é dormíamos todos juntos num quarto depois quando a gente dividiu dois e dois nossa foi um luxo e tinha que aprender a viver em sociedade começava com a sociedade familiar hoje as pessoas não se sentem bem porque tem que dividir um banheiro gente pelo amor de Deus e a gente tinha que dividir tudo só que como irmãos tinha aquela coisa da divisão perfeita você era assim também total a divisão tinha que ser perfeita ia colocar o suco tinha que ser igual pros dois sentado no banco do carro se ele botasse a perna pro meu lado ou eu botasse pra dele ele falou você tá no meu lado aí começava a briga eu vi um vídeo essa semana eu fui impactada eram dois meninos o vídeo o Reels aí a mãe chega os dois estão no sofá de boa a mãe chega e fala assim meninos eu fiz um sanduíche mas só tinha dois pães eu fiz um só vocês vão ter que dividir aí eles estão assim de boa vendo a TV deles aí corta o Reels os dois estão no tribunal argumentando falando senhor é meritíssimo olha isso aqui se claramente tá maior que esse exatamente sim mas você sabe o que eu fazia eu sempre fui eu sou justiceira pra mim só existe certo e errado meio termo pra mim é um problema eu trato isso em terapia ou é certo ou errado não dá pra ser meio termo é mais ou menos certo mais ou menos certo ou é quase errado ou errado ou é certo tá mais por certo ou mais por errado então não dá pra saber e aí sobrava bife à milanesa e a gente adorava comer bife à milanesa com um pão de manhã ó me dá até água na boca e aí eu pegava o bife e dividia o quanto tinha de bife em quatro e essa história de ser milimetricamente no bife é mais difícil eu pegava a balança e eu pesava ela ia além já começou a 60 aí ó foi a receita da Cátia punha pesava pra passar pra cada um ter o seu potinho com a sua quantidade de bife certinha é isso pra não dar briga isso me lembrou que assim na estrada não tinha tela então o que a gente fazia na estrada minha família de Ribeirão Preto quatro horas e meia toda vez que ia viajar a gente passava contando casinha sabe contando os animais que passavam na estrada vista olhando a vista não tinha essa de se distrair com outra coisa né a distração era essa exato aí minha mãe falava ó essa casinha é da Branca de Neve contava a história da Branca de Neve e eu jurei que o caminho de São Paulo pra Ribeirão Preto moram todas as princesas e depois que eu fui descobrir que não estão todas na Disney a gente cresce um pouco aí começa a bater por causa do Fusca né Fusca azul Fusca verde não era era isso e o outro contava os números das placas pra ver quem acertava mais quem não fazia a conta certa eram umas coisas assim bem fora do que hoje é real e bem ingênuas né ah eu não sei se era só ingênuo era divertido era divertido porque o tempo passava rápido e você não ficava dormindo você se divertia bastante eu com a minha filha a gente brinca até hoje com isso de placa mas mais com as letras do que com os números mas sua filha é grande tem 24 é então não mas isso nunca tipo assim outro dia a gente viu uma placa que era sua filha é grande é bom né é mas era H-E-R e a gente de boa até fiz assim hum olha o carro dela é só isso não precisa mais nada aí ela já o que o que procurando assim o que que é a piada mas agora essas placas estão difíceis pois é acabaram com a nossa graça acabaram porque tem um número no meio da placa agora das letras e eu nunca sei se aquilo é um zero se é um ó e outro dia a gente tava falando isso indo pra banda e eu falei mas esse aqui tem um cortinho isso aqui é um ó eu falei deve ser né porque eu não tô vendo nenhuma com zero também pra gente saber então é muito louco acabaram com as brincadeiras das placas do Brasil acabaram denúncia denúncia vamos voltar as placas antigas vamos voltar as placas e eu olhava pra ela e falava assim ah esse carro ele vende barueri esse carro tá longe de casa hein a gente ia pro shopping e ficava vendo a gente vinha pro shopping e ficava vendo da onde eram os carros ia pro mercado só tá escrito Brasil perdeu a graça denúncia mais uma é muito Belo Horizonte porque é todas as locadoras né ou era Curitiba né ou Curitiba muito também que é os IPVA mais baratos então mais fácil então mais fácil